Então galera, aplique esses produtos aí na piscina, depois faz o movimento, agora eu vou ensinar como é que monta o aspirador, o aspirador manual, feito uma gambiarra com o aspirador de pó, no caso aqui eu botei um conduíte, que era o que estava mais na mão, um conduíte, fiz uma gambiarra, botei um cabo de vassoura e aqui está a ponta do aspirador de pó. Tá pronto, aí pessoal, para poder tirar a sujeira, todo mundo está vendo, a sujeira está lá no meio da piscina, né, quando a gente faz movimentos circulares com a água, faz esse movimento, a água faz um redominho, a sujeira fica toda concentrada no meio, aí depois eu desenvolvi essa gambiarra aqui, aí a gente vai tentar puxar agora, vocês vão ver como é que funciona, não precisa usar energia, apenas vai ter que jogar um pouco de água fora. Tá ok galera, vamos lá, vamos experimentar. A água começa a sair, aí eu vou puxar bem devagarzinho para vocês verem como que a sujeira vai embora. Bem devagarzinho, a água vai caindo. Aí passa bem devagarzinho, aí passa bem de leve para a sujeira não levantar, bem de levinho. Precisa de chuva galera, não adianta jogar produto na piscina, viu, vai só desperdiçar produto. O fundo está limpinho, aí acabamos de aspirar, não usamos energia, não estamos usando energia, não estamos usando energia, apenas a gambiarra que eu fiz aqui com o aspirador, o cabo de conduíte e um cabo de rodo. Já é o suficiente. Feito esse processo galera, não ficou sujeira alguma na água. Certo? Agora o que vamos fazer? Vamos fazer de novo esse movimento aqui. Para que a onda, para que a sujeira que ficou, fique toda no fundo da piscina, aí depois a gente aspira de novo. Tem que repetir esse processo umas quatro vezes por dia, até limpar tudo. Fica limpinho galera, todos os outros que eu testei não funcionam, mas esse aqui com certeza funciona. Não precisa do filtro, precisa simplesmente manter a piscina limpa. colocar os produtos na quantidade certa, depois bater e esperar a sujeira ir para o fundo. Só fazer esse movimento galera. Tá ok? Depois de algum tempo a sujeira vai ficar só lá no meio. Depois é só fazer esse movimento, que eu fiz com o rodo. Quanto galera? Aqui está engenhoca, depois é só fazer o mesmo esquema de novo, vai ficar limpinha. Tá ok? Vamos lá.